Não deixe de ser uma preocupação, uma dorzinha, por exemplo, hoje eu queria dormir cedo pensando na prova, que nem eu fiz semana passada, só que semana passada eu dormi cedo, não fui pra piscina como eu queria, não fiz nada e não fiz a prova. Ah, entendi, você se preparou e não foi. A minha maior chateação não foi nem, foi o veto, obviamente, só que foi todo o preparo antes do veto. E assim, como o Thiago disse, tem...